Então isso ao mesmo tempo também me deu grandeza Como ser humano E como comércio De falar no Tinha Chaleira Acredito que muitas bandas é assim Os músicos falam o nome das bandas No Talagaço nós falamos Olá gente, Marlon Moraes, Jona Tapacheco Da dupla do Bailão do Talagaço Porque nós criamos uma marca chamada Dupla do Bailão Registrada no NPE, a dupla do Bailão Nós criamos isso, tudo o que aconteceu Então foi muito bom E eu criei o meu network naquele momento no Tinha Chaleira E foi o que eu levei quando eu saí do Tinha Chaleira Para o Talagaço Foram essas pessoas que me acolheram Que me abraçaram Isso pra mim foi a minha A minha recompensa de toda a história que eu vi no Tinha Chaleira Naquele capítulo Eu vivi algo assim Inesquecível As pessoas indo nos bailes e me abraçando E dizendo Nós vamos te acompanhar no Talagaço Nós vamos continuar acompanhando No Tinha Chaleira E as pessoas que vinham a mim falavam assim Ai, mas e agora? Como é que eu fico? Eu disse agora Tu tem dois amores? Sim Agora tu continua amando o Tinha Chaleira E tu vai amar o Talagaço E tu vai me prometer Que tu vai no baile do Tinha Chaleira E que tu vai no baile do Talagaço Isso aí Não existia ego dentro de mim Em que eu precisasse dizer pras pessoas Não gostem do vermelho Gostem só do azul Justamente Não gostem do amarelo Gostem só do verde O sol brilha pra todos Exato, cara Não viu? Não gosta do dia Tem que gostar só da noite Eu nunca tive isso comigo, sabe? Eu sempre achei que tem lugar pra todos Por exemplo Como se eu dissesse assim Não, nessa casa aqui Quem tocar é só nós Tem que dar baile bom só nós Ah, então tá Então eu venho na casa uma vez A cada dois meses E o resto dos baile tem que dar uma merda Quando eu chegar, meu amigo Vai dar uma merda também Porque as pessoas vão começar a pensar Ah, aquele bailão lá Só dá ruim Só dá trave Só terrível Não vai bem Não adianta Não funciona Não tá indo legal As pessoas não tão gostando Aí quando for o Pacheco Quando for o Fulano O Beltrano Que tu pensa que vai dar bom Também não vai dar Então esquece essa coisa De que tem que ser só pra mim Tem que só eu ir bem As pessoas têm que gostar só de mim Não existe isso, cara Isso nunca vai existir Tu não vai gostar só da tua mãe Tu vai gostar do tamanho do teu pai Tu não vai ter só um carrinho Tu vai ter vários carrinhos Tá entendendo? Imaginou se tivesse só uma casa de baile? Não existe, cara Como é que eu vou querer Que só eu vá bem Nas casas de baile? Porque existe só uma banda Não existe só uma banda Existem milhares de bandas E quanto mais ir bem todos Naquelas casas agora Eu vou tomar uma banda Vão pro mato e burjado E azar do bucho Né? Azar Cuida se não tá quente Fica de bico Ah, tá linda Lindo Especial E boa É, é vir, né? Não, a erva é É vir É furiosa, não adianta Essa aqui é do Tererê pro Jais Mas é vir, não adianta Cara E eu sempre tive esse pensamento comigo assim Como é que vai ser agora Se tu vai continuar indo no baile? Aí no nosso talagaço Siga indo Ai, como é que é? Tu vai cantar com outro cantor? Que maravilhoso Tu vai adorar o malo E cara E aqueles últimos 60 dias Foram os 60 dias Talvez Mais resilientes da minha vida Que é onde eu mais refletia Tipo, cara Olha o que eu tô construindo E levando pro talagaço E pra minha vida Meu Deus Cara, que sublime Olha o que que é isso As pessoas me abraçando Pacheco vai dar certo Pacheco vai ser massa E as pessoas As pessoas Quando souberam Que eu ia sair Que um mês depois Eu larguei o comunicado O outubro eu preenchi ele Com o comunicado Como nós fizemos o comunicado? Foi uma estratégia Tudo na vida é estratégia 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 Pra nós montarmos um projeto Chama-se Dupla do Bailão O nome é Dupla do Bailão No NPI Se você procurar Hoje tá registrando O nome de Marlon Moraes Eu registrei no NPI Eu abri o NPI Foi uma coisa que o Tim O time ensinou também A mexer no NPI Eu registrei o nome A Dupla do Bailão No nome do Marlon Eu disse Pelo menos Eu vou registrar no teu nome Não, porque Eu vou registrar no teu nome Eu tô dando nome A Dupla do Bailão Eu tô criando a estratégia Mas eu tô registrando no teu nome E eu criando a estratégia Se tu não acreditar Ela é uma estratégia minha É guardada Se tu acreditar Ela é nossa a estratégia E já começa por aí Sim Qual é que é a estratégia Mimoso? Aí eu falei pra ele Eu levo a vida Em muitos âmbitos Como o futebol O âmbito da música Eu também faço uma analogia E equiparo ela ao futebol Se eu chegar Pra o público do Barcelona E apresentar Na era Messi O novo atacante do Barcelona É Cristiano Ronaldo O que que vão pensar? Que o Messi vai sair Então eu não posso apresentar O Pacheco no Talagaço Eu preciso apresentar Que a dupla De cantores do Talagaço É o Marlon Pacheco Aí o pessoal assim O Marlon Tá somando Exatamente Então cara Nós tivemos 1% De pessoas questionando Se o Marlon ia sair Porque nós desenhamos Eu desenhei pra ele o Flyer E aí ele deu a ideia Cara Nós vamos entrar em 2020 Vamos trabalhar tour 2020 2020 tour É 2020 Dois cantores Dois cantores 2-0 2-0 Aí eu Massa Então nós montamos a estratégia Toda junto Aí eu disse Talagaço apresenta 2020 tour A dupla do Bailão Talagaço Marlon Moraes E Jonathan Pacheco E foi esse o Flyer Que saiu Tá o Marlon e eu Porque a nova dupla De atacantes Do Barcelona É Messi Cristiano Ronaldo Então as pessoas Nunca vão tirar o Messi Do Barcelona Eles vão dizer Agora tem dois atacantes Foda E foi o que a gente fez Nós desenhamos Deixamos o Flyer pronto Marca Nós precisamos Largar o comunicado Deixamos o Flyer pronto Marca